Música Essa edição da Bienal se chama Iminência das Poéticas. O Luiz Pérez Oramas é o curador geral da exposição. Ele costuma dizer que a iminência é o nosso destino. E a linguagem, a poética, são as nossas armas. E se a gente pensar em uma exposição, quando um curador cria uma exposição, todas as relações que ele possa prever não vão dar conta das surpresas que ele vai ter quando essa exposição está montada. Porque uma exposição é sempre também uma iminência de muitas outras relações que se dão num espaço real e que se dão também na interlocução de pessoas. Porque se cada pessoa acrescenta seu ponto de vista, você começa a ver aspectos que você não tinha enxergado ainda naquela obra. Muito do trabalho do educativo é fazer essa ativação desse diálogo, das várias camadas de leitura que uma obra pode ter. Essa ativação da possibilidade de um encontro, da possibilidade de uma interlocução com discordâncias, concordâncias, com atritos, com empatias ou antipatias. Mas o trabalho do educativo é esse. É esse tipo de ativação. E é isso que a gente tem procurado fazer aqui em cada encontro. Que a arte possa ter um contato vivo, que as pessoas possam se colocar, que elas possam colocar sem vergonha o que elas pensam, acreditando na potência da sua percepção. E é isso que a gente tem procurado.